É sucesso e não propaga isso. Então é uma responsabilidade nossa, né? De adultos de estar propagando isso para o mundo. E é muito interessante também porque nós estamos vivendo aí, claro, essa questão da internet. A criançada hoje não tem mais essa disponibilidade de estar brincando, de estar procurando aquela coisa toda. Está todo mundo na internet. Temos as cantigas de rodas também, né, Semi? É verdade, as cantigas, as cantigas, né, que a gente sempre fez parte da infância. Eu estava na internet hoje também, parece que esse ano, faz 18 anos, que foi lançado o cisto de capó amarelo. Sim. Que também tratou do folclore, né? Tratou muito, Monteiro Lobato, nós estávamos até conversando aqui, ó, Paulinha, porque eu tinha uma dúvida que talvez você ouvinte, rádio aparecida, possa ter também com relação à Cuca. A Cuca é ou não é parte do folclore brasileiro? Aí, a Paula me deu uma aula aqui particular. Pelos perfis que nós fizemos aqui, a Cuca, sim, ela faz parte do folclore brasileiro, até tem aqui. A Cuca, ela tem origem, na verdade, portuguesa. Ah, tá bom.